Os últimos casos de violência contra mulheres em Brasília de Minas levaram a população às ruas para se manifestar Dois grandes protestos foram realizados na cidade O último movimento aconteceu no sábado, dia 4 de dezembro com uma concentração na Praça da Matriz e em seguida uma carreata Para a historiadora Ilma Queiroz, os protestos se tornaram importantíssimos para dar voz às mulheres Eu acho muito importante esse movimento A gente ouve muito falar que a mulher não tem voz que vai dar voz para a mulher Mas nós temos voz, todas nós temos voz O que nós precisamos é mais do que ter consciência da potência da nossa voz Da força da nossa voz, é estar buscando justiça de uma forma coerente E de estar usando a nossa voz para comunicar com as nossas famílias Com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com as nossas amigas Oh, meu namorado fez isso, meu esposo fez isso, ele me empurrou Ele me tratou com grosseria Estou tendo relacionamento com alguém Ter sempre alguém para confiar A servidora pública Vilma de Fátima Disse que esse é o momento das mulheres se unirem ainda mais Na busca de reconhecimento e valorização E esse é o momento sim, que chamo todas as mulheres para vir com a gente Fazer essa caminhada, protesto, falar Tudo que for preciso correr atrás Para que podermos dar um seguimento Para que possam também chamar a atenção das nossas autoridades Militares, policiais, juízes, políticos, advogados Para que sensibilize com a nossa caminhada E que procure valorizar mais nós mulheres Porque na cabeça de muitas pessoas, ainda mulher, ainda é do tempo Sendo que isso é mentira Nós mulheres temos os mesmos valores Até porque somos o filho do mesmo pai que é o Deus Segundo a dona de casa, Adelaide Ferreira As mulheres precisam ser respeitadas E devem sim ocupar qualquer espaço na sociedade Nós mulheres, nós temos vez Nós temos espaço, certo? Nós podemos sobressair em qualquer situação E temos que ser respeitadas Pelo fato de sermos mulheres Isso não nos impede de caminharmos Isso não impede de estarmos onde quisermos E nós temos que ser e estarmos onde quisermos, sim, senhor Adelaide disse que o grito de liberdade das mulheres Deve ecoar pelo mundo Nós esperamos que a sociedade acorde para essa realidade Porque todos os dias, no mundo inteiro, morrem milhares de mulheres matadas Então nós temos que gritar por liberdade Nós temos que gritar que nós precisamos viver Não só aqui em Brasília, mas no mundo inteiro Isso acontece a cada minuto É uma mulher assassinada De maneira brutal, de maneira cruel E nós mulheres não devemos aceitar isso Nós temos que gritar, sim A professora Maria Irmes veio participar do protesto com conhecimento de causa Também fui vítima de um relacionamento abusivo Hoje ele tem Maria da Penha, né? Como que você vê essa manifestação? Você acha que a partir desse grito a sociedade vai ouvir mais a voz das mulheres? Com certeza, porque não vai poder ficar impune mais, né? Eu acho que a sociedade, hoje eu me fortaleci bem mais, sabe? Segundo o Irmes, os movimentos em defesa dos direitos das mulheres Que estão acontecendo em Brasília de Minas Estão sendo para ela como um grito de libertação Isso foi para mim uma libertação, entendeu? Eu acho que foi libertação Eu acho que foi libertação Isso foi libertação Eu acho que foi libertação